Boa rapaziada Tamo chegando no voo do Great Shows Mano Será que tá suave? Espero Aí, molhou essa porra, mané Caralho É Solamente Essa cara é louco Haha This guy é louco Cadê o Rafael? O Rafael está em choque Vamos aí Meu Deus do céu, mano É foda, rapaziada Olha o lugar, mano Olha o lugar que eu acho que eu dando um grau E não pode, mano É triste, mano É triste, é triste Fazer o que, né, mano? É que tem, mano Nós ficamos aqui mandando uns grauzinhos, uma suave Não está atrapalhando ninguém Nós estamos cientes do nosso risco Que Deus abençoe esse rolê que não morre Vamos ficar atacando Mano, olha o F1 Amiriduca Amiriduca Os caras estão tudo preparados para correr aí, rapaziada Certeza Não sei como foi das ideias Aparentemente Está suave Está ocupado, é um moleque lá na frente Aparentemente Aparentemente O donel não está molhado E é isso Estamos aí, vivendo Caramba E tacar um neutrão Queria passar a mão no chão, mas está Passada Neutro Isso que não pode Aí vem um, tá ligado Aí tu tentando passar a mão no chão A moto joga para o lado e dá merda Mano, não sei Mano, não sei Neutro De novo Vai Ju Vai lá não andar não? É o que? 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 Tá um ventinho hoje aqui hein mano Nossa maluco, o Fook falou que tava moiado da outra vez, o Fook nos tinha assustado É o que? Comodoro Ah Mãe É Achei que ia cacetar o mano da XR agora É foda né rapaziada, porque eu não vi nenhum pique no grau mano Vou saber qual é a velocidade que o mano da frente tá? Se mostache É que mate Então é isso então Valeu os estrivos tá? Vai ser baixo mais uma vez Vem aqui ó Aí ó Tô com medo de subir pro banco aqui E E O celular caiu Tô com medo de subir pro banco aqui Tô com medo de subir pro banco aqui Tô com medo de subir pro banco aqui Um tapa só Só um tapinho só E aí A lua já era fiote Um capa do que eu queira aqui, ó Será se eu subir, será se vai? Não, o celular tá aqui, mano Oxi Oxi, rapaz, sai, ó Tá tentando mandar as gravas Oi, rapaz Eita Subindo, hein Aê, tá alto, viado Você vai fazer o que? Oh, louco Olha pra ele Aliviando a pinça Continuar esse vídeo aqui, rapaziada Luta Aê, tá alto, viado